Vamos para mais um trecho que a gente separou por aqui. Nesse trecho, Lessa conta que após dois meses do acerto, ele começou a ver que seria difícil matar a vereadora no local combinado ali com os mandantes. E levou então essa questão a Domingos Brasão, pedindo que mudassem o esquema. E aí ele disse que se sentiu neste momento, sentiu neste momento que Rivaldo estava mais envolvido do que ele imaginava. Então, mais um trecho que trata ali sobre a suposta ação desse delegado da Polícia Civil dentro desse crime. Ele diz exatamente o seguinte, então vamos mudar esse esquema. Aí ele deu uma cambalhota, de jeito nenhum, não posso, é ordem do Rivaldo. Isso chamou muita atenção também porque a impressão que ele passa é que o Rivaldo é quase parte integrante do plano inicial. Isso ele passa para a gente de uma forma que ele batia a cabeça, de uma forma que ele reverenciava o Rivaldo. Era o suporte da operação. Então, começou até a incomodar.